O valor bruto da produção agropecuária do Paraná em 2023 somou R$ 197,8 bilhões. Os números representam um crescimento nominal de 3% em relação ao VBP de 2022, quando chegou a R$ 191,2 bilhões. Se considerada a inflação do período, o resultado foi 11% superior. O valor bruto da produção agropecuária leva em conta cerca de 350 itens diversificados, entre grãos, proteínas animais, fruticultura, floricultura, silvicultura e uma ampla gama de produtos da agropecuária paranaense. Os dados são levantados pelos técnicos do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Esse resultado se deve em grande medida pela produção recorde que tivemos de grãos. Além desse resultado favorável do setor de grãos, a gente tem a nossa pecuária bastante forte e representativa. No resultado final, ela foi responsável por aproximadamente 49%. Então, embora o produtor tenha recebido um pouco menos nas suas aves, na parte de corte, suínos e tudo mais, o abate se expandiu no período e o faturamento bruto se elevou nesse período. O setor florestal também tem sua participação de 7% e a agricultura, que inclui os grãos, as frutas e hortaliças, foi responsável por 47% da produção total. Esse resultado é preliminar e os municípios vão poder analisar os seus resultados e caso desejem revisar algum dado, é possível que protocolem um pedido de revisão. Esse prazo é de 30 dias agora da publicação e após essa data, o departamento irá analisar caso a caso e eventualmente fazer algum tipo de ajuste. O VBP é um dos critérios levados em conta na hora do cálculo dos impostos que retornam para os cofres municipais.